Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a como colocar uma voz de robô no seu vídeo. Vocês vão precisar desse app aqui que se chama Capcute. Uma inscrita pediu, então eu vou ensinar vocês. Aqui tá o Capcute, você vai precisar dele, um app bem simples. E gente, é muito bom porque ele é muito bom pra editar. Gente, o vídeo vai ser bem rápido, super rápido, porque é muito fácil, gente. Você vai entrar e vai apertando novo projeto, tá bom? Gente, nessa parte vai estar embaçado pra vocês não verem a minha galeria, né? Porque vai basicamente mostrar essa galeria. Aí você vai escolher o vídeo que você quer, eu vou escolher um vídeo bem aleatório. Gente, um vídeo bem aleatório, só pra ensinar pra vocês. Ó, aí você vai apertar em adicionar, tá vendo? Ali. Aí, gente, depois... Peraí, gente, eu vou pausar aqui o vídeo. Bom, gente, voltei a gravar, então. Você vai apertar ali no texto, ó, ali tá o seu vídeo, né? Aí você vai apertar no nome texto. E vai escrever qualquer coisa. Sei lá, você escreve qualquer coisa, gente. Oi. Peraí, gente. Tudo que você vai escrever, a menina vai falar, a menina do robô, né? Oi, tudo bem? Você pode escolher o estilo da sua letra e tal. Pronto, depois que você botar, você vai apertar ali no nome conversão de texto em fala. Você vai apertar. Gente, é muito fácil. E vai aparecer, tem em português, em inglês e em espanhol. Eu vou apertar em português. E aí, é só você escolher a voz que você quer. Eu uso mais essa daqui, que é a Júlia. Aí você vai apertar no conferezinho ali. Aí ele vai tá coisando. Gente, eu tô só ensinando porque a escrita pediu bem rápido. Não tem muito segredo, não, pra eu tá ensinando, tá? Eu vou aqui pausar e esperar ele coisar, gente. Carregar. Gente, foi. Ele já carregou. E agora vocês vão ver como é que ficou, ó. Oi, tudo bem? Escutaram, gente? Então é assim que coloca a mulher falando, tá bom? Eu só gravei esse vídeo porque uma escrita tava pedindo, né? Mas lembrando que meu canal não é de ensinar isso. Só foi porque a escrita pediu que ela queria fazer nos vídeos dela. Então foi isso, gente. Tchau! Tchau!